Meu nome é Henrique Henner, hoje é 18 de fevereiro. Nossa pedra preciosa de hoje é a garantia de Deus. Nossa passagem é Tiago 1,5, que diz, se alguém falta sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Vamos focar na palavra liberalmente? Tem gente que acha que Deus responde a algo, mas nunca diz tudo, que Deus sempre está guardando alguma coisa, escondendo algo. Mas não é o que Tiago diz. Tiago diz que se você se achegar a Deus, se você chegar bem perto do coração de Deus, Deus abrirá a sua mão e vai te mostrar tudo o que você precisa saber. De fato, ele diz que Deus te responderá liberalmente. Veja o significado de liberalmente. Significa algo que é abundante. Descreve algo generoso, amplo, liberal, extravagante ou algo que é rico. Neste versículo, vemos que Deus tem a mão aberta, que é o contrário de alguém que mantém os punhos fechados. Então, se cumprirmos os requisitos e nos aproximarmos de Deus, chegarmos bem perto de Deus, dermos a ele nosso coração, nossa atenção, Deus abrirá a sua mão e ele generosamente, com abundância, vai responder com a sabedoria e informação que precisamos. Esta é a garantia de Deus em Tiago 1, 5. É nisso que eu quero que você pense hoje? Legenda Adriana Zanotto